Aqui, próximo da antiga Corol, do lado do antigo Berger, a nascente do Ribeirão Vermelho. Olhem só que águas lindas. Aqui, uma das nascentes do Ribeirão Vermelho, água limpa e cristalina. Aqui, do meu lado esquerdo, a propriedade do antigo Curtume Berger, bem servida de Minas, também do Ribeirão Vermelho. Aqui, antigamente, tinha a pedreira do Barbosa e a prefeitura captava água daqui para aguar a rua e, às vezes, jogava água lá na cidade e ia junto peixinhos, lambaris, que ficavam pulando sob o leito das ruas de Rolândia. Era daqui que saía água. Olhem só aqui, que águas lindas. Dentro de Rolândia. Aqui, próximo da Corol e do antigo Curtume Berger. Aqui, as águas descem e formam uma cachoeira. Aqui, só que agora, eles fecharam com o porto ali e as águas não estão vindo. Aqui, formava uma cachoeira. Olha que pedras lindas lá embaixo. Essa parte de baixo era do antigo Curtume Berger. Aqui, na frente, o proprietário dessa chácara é parente da dona Helena, que me autorizou a filmagem. Ele fez um lago aqui, olha que coisa linda. Essa terra aqui é argila, gente. Argila, aquela que faz tijolo, telha. Lá embaixo, o antigo Curtume Berger. Lá em cima, a antiga pedreira do Sr. Mário Barbosa. Aqui, a continuação da nascente do Ribeirão Vermelho. Além dessa nascente, nós temos também lá no Cartodo, uma nascente. E a outra nascente fica lá nos fundos da Rádio Cultura de Holândia. Aqui, a continuação. Ali, desce mais uma cachoeira para o antigo Curtume Berger. E aqui, continua as águas do Ribeirão Vermelho. Aqui, o último trecho. As águas descem aqui para o antigo Curtume Berger. Olhem só que cachoeira linda. Água limpinha. Boa para você tomar um banho. Olhem só que vegetação aquática bonita. Toda a propriedade aqui, é cheia de pequenas nascentes. É uma região de alagado, de banhado. É uma região rica de água. Essa chácara aqui seria propícia para a horta. Aqui nesta piscina, antigamente, nos anos 50, 60, os membros da congregação cristã no Brasil de Holândia vinham aqui para batismos. Nesta piscina, com águas limpas. Diga-se de passagem. Aqui, mais uma pequena mina, que desce até aquela piscina e vai descendo até lá embaixo, vizinho com o antigo Curtume Berger e pedreira do Mário Barbosa. Agradecemos a autorização muito gentil da Dona Helena, que cuida aqui dessa chácara linda. Deus abençoe a Dona Helena e toda a sua família. Estamos encerrando aqui mais essa filmagem de uma das nascentes do Ribeirão Vermelho de Holândia. Procurem no meu canal de vídeos as outras nascentes. Sempre digitando Ribeirão Vermelho, Holândia, Farina. Obrigado pela companhia. Até uma próxima filmagem de outro ponto da cidade. Olhem só! Mais uma casa abandonada. E aí